Olá Gamer, e se bem vindo ao meu canal, o meu nome é JogadorPlays e se bem vindo a mais um guia de armas únicas em Fallout 4. Hoje, apresento-te o magnífico canhão de mão que mete os seus alvos a arder, estou a falar de The Gamer. Se queres saber como é que podes ter esta arma, continua a ver o vídeo. Vamos a isto Gamer. Então Gamer, tu queres ter aquela arma, especificamente aquele canhão de mão chamado The Gamer. Eu vou-te mostrar aonde é que tu podes ter e a parte melhor é que não dá trabalho nenhum para ter. Nada mesmo. Então Gamer, onde é que tu tens que vir? Tu tens que vir aqui a este sítio chamado Finch Farm, que fica perto de Saugus Ironworks, Dunwich Borders, The Slog, aqui nesta área, como tu podes aqui ver, se quiseres ver mais especificamente o mapa todo, é aqui. Então Gamer, tu vais ter que ir àquele lado ali, não sei se estás ali a ver, vais ter que ir ali. E aquele sítio não está marcado no mapa. Não aconselho isto pela água, pela água é bastante radioactiva. Então Gamer, eu já te vejo lá à porta. E ok Gamer, já cá estou, como podes ver, agora só vais ter que abrir a porta e seguir este meu caminho. É um caminho muito direto, então vais entrar aqui na Pump House. Depois de chegares cá dentro, só tens que descer estas escadas. E agora vais ter que abrir esta porta, mas como podes ver, a porta diz que é inacessable. Então o que é que tu tens que fazer? Aqui de lado vais ter um código, 0451. Eu penso que o código seja igual para todos os jogos. Neste primeiro espaço vais escolher 10. Tem que ser mesmo 10, Gamer. Se não tiveres a ver um número, afasta-te um bocado só para fazeres isto. Então vamos aqui pôr o código. Como podes ver, já só falta um número. Carregas uma vez. E 10451. Eu sei que ali não aparece o 10, mas é a única maneira de vocês terem um 0. E quando chegas aqui dentro, vais ver este corpo todo mutilado. E aqui vais ter um Fusion Core, que é para usares nas Power Armor. E aqui vais ter The Gainer. Como podes ver, aqui tens as estatísticas dela. O damage, a munição, tudo o que ela tem. E podes ver aqui os mods dela deste lado. E uma coisa bastante interessante sobre esta arma, que eu não sei se estás ali a ver. Mas faz 15 pontos de fogo sobre os inimigos. Ou seja, quando vocês disparam em alguém, o inimigo vai herder e vai perder 15 pontos de damage. Super interessante. Então, Gamer, é assim que tu podes ter The Gainer. Se este guia te foi útil, não te esqueças de subscrever ao canal e de partilhar isto com toda a gente. E, Gamer, continua a jogar.